Chegou o Sukiô de Taça aqui no servidor chinês e nesse vídeo a gente vai trazer gameplay dele, eu posso dizer pra vocês já em resumo. Cara, já precisa nerfar, porque ele tá muito, muito roubado e eu acredito que ele vai sofrer nerf, principalmente no dano, o dano dele tá muito absurdo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Neng San Kisei Aoi, então bora lá conferir um pouquinho da gameplay do Sukiô. Eu vou dar um resumão aqui pra vocês, né, apresentar os três aqui irmãos, né, do Kioô, Orfeu e Muzes. Então, ele não teve alterações, pelo que parece, assim, no servidor de teste e tal. Teve aquele lance que eu falei pra vocês que talvez ele não possa ser executado pela Atena, mas não consegui testar porque a galera aqui, né, as gameplays que eu fiz não consegui testar. Não fiz quatro gameplays, mas o teste na aprovação pra entender as skills dele, pra trazer a gameplay pra vocês. Com o decorrer das gameplays e tal, a gente vai aprofundando pra entender um pouquinho mais do Sukiô, beleza? Mas o que eu posso dizer pra vocês, que aqui o ataque base tá do mesmo vibe, né, vai tá também o resumão das skills dele aí no comentário fixado, pra vocês acompanharem. Ele dá um ataque base e ele repete até 3 hits, né, que sempre no level 5, tá? No level 3 ele repete até 2 hits. Aqui ele dá um ataque absurdo de 200%, mas ele aumenta o dano dele. E aqui é pra ele não repetir o ataque, né, pra ele anular a passiva dele de repetir o ataque. Então ele tem 10% de chance de anular a passiva dele pra repetir o ataque. Vai, quanto menor o level, mais chance dele não repetir o ataque extra dele. Aí o skill 3 dele, né, pra cada 20%, pra cada 1% da vida perdida, ele vai ganhar 1% de ataque cósmico. Pra cada 20% da vida dele perdida, ele vai dar um ataque extra do ataque base dele. Eu já tive, assim, mais de 70% de PV perdido, ele deu limite de 3 ataques base. Ele não deu 4 ataques base, né, 1 mais 3, por exemplo, que era de 20, 40, 60%. Então teve esse lance aqui também, não sei se é bug, erro, ou pra deixar ele menos roubado, que tá assim, muito roubado, tá? Aí outro detalhe aqui, 40%, que fica 50% e tal, é pra ele repetir a skill 2 dele, que ele tem a chance de anular a assistência dele também. Outro detalhe, que na skill 2 dele, eu não entendi muito onde que tá escrito aqui, acho que é aqui mesmo. Quando ele dá um ataque em um alvo e ele elimina, ele dá um ataque em área, o dano, eu não sei qual é o dano, mas dá um dano bem cabuloso mesmo, em área, então, é isso. Não é porque ele só dá dano cabuloso, velho, ele é muito danudo. Outro detalhe que eu só vi aqui, parece que ele não recupera pontos de vida, né? Então, vocês vão ver a gameplay com o Saori e ele não recupera pontos de vida. Fica lá com o trequinho roxo dele e eu não sei se realmente ele vai recuperar a vida ou não no jogo. Ele só vai ficar mesmo com o seu águinha, o espelho, sei lá, o PV roxo dele, tá certo? E aqui é onde ele vai perdendo pontos de vida no início da sua ação. Então, pra ele perder o ponto de vida, aumentou o dano, vai dar ataques extras, passou a vez dele, ele vai gerar o PV roxo. Ah, tem espelho, tem água aqui na tradução, não sei o que é espelho, não sei o que é água, né? Mas, enfim, vocês vão ver um PV roxo e ele ativa e recupera a PV uma vez na luta, igual o do Oco Divino, quando ele perde mais de 50% da vida máxima. Então, fiz quatro gameplays aqui e vou fazer uma com vocês aí pra não prolongar demais o vídeo, beleza? Cara, ele tá muito roubado. Vocês vão ver... Cara, ele com a Persephone tá demais, cara. Vocês vão ver o estrago dele com a Persephone. A Persephone não. Persephone é Artemis, quando eu falo, a Persephone é Artemis. Só vai ter Persephone na última gameplay, que foi a que eu perdi. Então, vamos lá, vezes três aqui até a vez dele. Só vou dar ênfase na vez dele. Olha só o que ele vai fazer na primeira vez dele. Esse é um hit, tá? É do um ataque, agora o segundo ataque. É isso. Um radar é papel radar, é papel. Mas ele, cara, já fez isso, cara. Aí, tá vendo aí? Ele tem o PV roxo, que é a água ou espelho e tal. E essa orelha vai começar a curar e ele não vai se curar, tá? Reparem pro CV. Ou tá se curando, mas aí tem o PV roxo ali. Então, fica confuso. O inimigo não tá com o Orfeu. Olha lá, ele tá com zero aqui, ó. Parece que ele não se cura, então vai ser o defeito dele. É não se curar, tá, galera? Então, ele só vai se curar mesmo com o PV roxo toda vez que ele tiver a sua ação. E é isso. Cara, ele é bem fácil de jogar, bem fácil de entender. Eu dei ali skill pra... Olha só o que ele vai fazer na rodada 2. A Ori tirou a invisibilidade. Um ataque. Ativou 20%. Outro ataque. E os 20% de novo. Outro ataque. Agora o Cartemus ataca. Agora ele vai ter sua segunda ação. É isso, véi. Gente. Não, não tem conexões. Não tem conexões. Olha o que o ser humano fez, véi. Olha o que o ser humano fez. E ele não se cura, né? Como vocês podem ver. Não sei se ele vai se curar com a Alônia trocando vida com ele, né? Se o oponente quiser dar uma misplay, sei lá. E é isso. Isso não deu pra eu ver também referente à Atena, né? Porque eles vão ver as gameplays que eu fiz. Vamos pra próxima. Esse aqui é o outro time que eu testei. Aproveita esse momento pra deixar que ela mora com seu like, sua inscrição, se possível, compartilhar. E eu estava usando o Minus aqui, porque nele fala assistência. E será que no Hypnus e o Minus vai anular os ataques Jéssica dele? Não sei. Aí eu coloquei aqui o Minus, mas não consegui nos testes, né? Tem que colocar aqui pra você. Senão o vídeo não sai hoje, né? Depender desse... Galera que não usa o lançamento aqui. Então aqui já é um mono... Monoação, né? Então o que vai ser mais comum da gente enfrentar aí, tá certo? Mas aí você coloca uma proteção de shieldzinho do Shiryu, né? Mais o PV roxo dele. Então o primeiro ataque dele, tá vendo? Então o primeiro ataque dele, como vocês podem ver, ele já dá um ataque extra, porque ele já vai perder 20% da vida dele. Então já vai dar um ataque extra. Lembrando que ele só vai dar um ataque extra no ataque base. Caso esteja no level 4, né? Que ele já perde 20%. É isso mesmo. Quer ver? Não dá pra ver não. Acho que é level 4 que ele já perde 20% de cara. Acho que é isso. Agora eu esqueci. Use up skills. Então a segunda ação, eu fiz o combinho do Shun aqui, né? Marotão e tal. Pra usar ataque base e skill 2. Ataque base e skill 2. E aí, né, velho? A gente vai dar uma pausa aqui, porque... Shiryu Divino, tá? Ele perdeu a alma ali. Mas olha o que ele vai fazer com o Shiryu Divino na rodada 2. Ataque base. Lembrando, o Saori tá curando, tá? Beleza, deu o ataque dele. E aí a segunda skill dele agora. Deu outra skill dele, né? Passou dos 10% lá, né? Usou 90% pra ativar o ataque. Praticamente o Shiryu foi finalizado. E o Shiryu, né? Que aumenta aí. Já gerou o shield nele. Então vai ser muito bom aí o Shiryu pro Sutiô. Vai ser bom aí o Shun Divino pro Sutiô, o Frag. Então esses personagens que não recuperam a vida, mas geram shield. Ou geram alguma proteção que não seja uma sobrevivência maior por causa de cura. Vai ser os melhores passos do Sutiô. Lembrando que é a que, é... Tá vendo? A tenda aqui não apareceu que ficou com o hit de execução, né? Então tá tenso. O cara desistiu, né? Porque vamos pra próxima gameplay que desta vez eu enfrentei o Sukiô. E aproveita esse momento também pra deixar aquela moral com seu like, sua inscrição, se possível compartilhar. Ele já tá usando o time de tapinha. E eu estou utilizando o mesmo time, né? Então se tiver aí o Aldebo Divino também que reduz dano no Shun Sapuri, né? Shun Sapuri vai ser muito bom aí também. Olha ali, ó. Olha o que que ele já tentou fazer aqui, mas como tem o Shun... Olha, tá vendo? Ele não se cura. Mas tem a redução de dano do Aldebo aqui, tá certo? E sei lá, se o Shun... Ele só atiria o shield do Shun depois que ele jogasse, né? Então ele já deu um regaço ali, mas o dele foi fraco, né? Eu não sei se ele... Que cosmo ele botou, se ele colocou o cosmo de dano. Deu o ataque base, né? Ele flopou, olha lá, regaçando aqui o shield dele, tá vendo? Aí foi enfrentar um cara de Shura, não tem nada a ver. Aí o... Foi rebentando o shield dele aqui, ó. Que é o PV roxo dele, né? Então parece que esse... Essa barra roxa deve ser considerada como PV no game, tá? Ele até que tankou legal aqui o milho divino. Ó, vamos ver aqui que ele começa atacando todo o primeiro aqui, ó. Ó, deu a segunda skill. Repetiu a segunda skill. E finalizou o meu Sukiô. E aí ele deu ataque em arco, como vocês puderam ver. Mesmo vezes um, a velocidade vezes um, vezes três, a mesma coisa. E eu consegui executar ele, que ele não tabe com o shield roxo, né? Então vamos pra próxima gameplay, que eu desisti aqui, porque o vídeo é do Sukiô também. Ah, eu venci ainda. O cara desistiu primeiro. O que vocês estão achando do Sukiô até o momento? Tá muito roubado pra mim. O dano dele tá muito cabuloso. Vocês vão ver o que o meu vai fazer desta vez, mesmo que seja uma derrota. Tô com o time aqui da Persephone, né? Roubadíssimo. Esse aqui foi o primeiro gameplay dele, depois de eu entender como que funciona ele. Eu nem tinha percebido que ele não se curava. Eu tô enfrentando uma Saora aqui, mas tem um Aldeba, né? Pra incomodar aí, né? Olha lá, ó. Ele tava com o shield ali, ó. E vai recuperar. Então ele só recupera a vida mesmo, quando chega a vez dele. Chegou a vez dele, vai passar a vez dele, Meloxena, ele recupera a vida. Tirando isso, ele não vai recuperar a vida. Pelo que eu entendi, não encontrei nenhuma forma, né? Ele já protegeu ali. Então aqui vai ser bem chato, né? Por causa da Saora, por causa do Aldeba Divino, por causa da Persephone. Então o cara tem vários redutores de dano. Por isso que eu deixei até essa aqui por último, pra... Vai demorar. O cara é noob, né? Colocou ali a proteção no Milo, a alma exposta, velho. Aí olha só, violência de Ares na Persephone, ela não é imortal. Então violência de Ares dela, né? Jogou a vida ali, então isso aí que rebenta na Persephone. Jogar a vida. Então olha o que eu vou fazer com o Milo. Vamos ver esse zoom aqui, ó. É o primeiro ataque ainda. Eu dei praticamente kill no Milo com um ataque, tá? Lógico que ele já tinha perdido vida e tal, então fui lá, ó. Eu dou vários ricks aqui, ó. E foi quase, foi quase, foi quase. Não foi dessa vez aí a do Milo, né? Mas aí o Aldeba acho que vai finalizar ele ali, não. Já saiu a alma, né? A alma faleceu. Aqui ele colocou, né? Já a semente da Persephone. Zica demais essa semente da Persephone. Que no caso vai ser o que... Como fala? O divisor de águas pra minha derrota, né? Então a Persephone é isso. Ela começa ali só tancando o seu time, mas no final, velho. Quem sobreviver vai tomar semente. De vida séria. O cara quebrou minhas pernas ali, eliminando o... O Afrodite, né? Que era ali a minha maior condição de vitória. Então aqui, ó. Ele já tá com o PV lá embaixo, né? Então ele já vai dar o segundo ataque dele. Olha só. Temos a Saori. Vamos de novo. Finalizou a Saori. E olha o dano que ele causou, galera. Ele deu kill no Milo. Nem lembro se o Milo tava com full life, mas acho que ele tava com uma boa vida. E olha o Shun Divino, que é uma sobrevivência bem boa. Ficou com a metade da vida. O Shion faleceram também. Tá com dano muito... Ô, Neipon, por que ele causou muito dano? Lembra que quando ele vai perdendo ponto de vida, ele vai aumentando o dano dele? Então, aqui ele já tá com o PV praticamente no mínimo ali. Ele tá com 70% de aumento de dano. Então, cara, ele fica com um dano muito do absurdo. Só que aí, ativou a semente. E aí, foi lasqueira, né? Esse Shion aí rebentou a minha perna. Eu fui testar aqui pra ver se cada ataque extra dele conta como um hit, né? Igual se fosse o cano de gêmeos. E realmente conta como cano de gêmeos os ataques dele, tá? Então, o canato vai aumentar bastante a ira e tal. Só que aqui a Persephone já tava imortal. Tá com 798 milhões de vida. Então, não consegui dar dano aí na Persephone. E ainda o outro fez o favor de tirar minha alma. Então, aquele shieldzinho esse que foi embora também, né? Então, o Aldeba Divino vai ser um bom counter dele, né? Porque ele vai tirando seus próprios pontos de vida. Fazendo com que ele fique com o PV bem baixo. E como ele não recupera a vida também. Então, o maior counter que eu vi nesses testes é o Aldeba Divino. E, lógico, né? Qualquer personagem capaz de dar kill aí também, né? Um Alone, por exemplo. Um Zói do Thanatos. Caso ele não tenha uma proteção, né? Tipo, um Redutor de Dano, uma Persephone. E por aí vai. Vai comentando aí o que você achou do Suikyo. Porque, cara, eu acho que ele vai ser nerfado. Eu acho que ele tá muito roubado. Embora, se ele não for roubado demais, ninguém vai gastar livros nele, né? Tem esse lance também. Ele vai ser um personagem aparentemente caro, né? Talvez dá pra rodar ele tudo quatro. Ele rodando aí bem mais ou menos. Tudo quatro, você gastaria vinte e quatro livros. Se ele não tiver alterações. Que aqui é a versão do servidor do Duero Sagrado. Ainda pode ter uma alteração no lançamento do banner semana que vem. Que se tiver, eu faço um vídeo aí pra vocês, né? Não é essa luta aqui, não. É, vamos pra outra luta que na outra ali do Tapinha não deu, galera. Não deu. Tapinha é foda. Você joga só com o personagem todo falecido antes de começar a jogar. É foda. Ah, olha só que delícia. Alterou, hein? Alterou, hein? Agora foi perfeito. Foi perfeito. Que bom que ele não colocou a... Como é que fala? A Artemis, né? Que fica anulando minhas energias aqui. Ah, deixa eu pensar. Acho que eu já vou gastar as energias dele. Pô, a Saúl já jogou, velho. Que loucura. Vamos aqui, então. Ó, tanca, tanca. É, não tancou. Enfim, vida segue. Pelo menos gerei mais dois de energia. Vai dar pro Minus controlar ali o... O T.O. dele. A gente já tira essa dúvida agora, inclusive, né? Vou ativar ali os escudos. Vamos colocar aqui já no Suki-oh. Ah, deixa eu pensar. Ou, dá pra dar um kill no Suki-oh até de cara assim, né, velho? Só que como o vídeo é pra mostrar o Suki-oh, então eu não vou fazer isso. Tá bom, vamos começar aqui. Quem sabe eu consigo executar aí. Ah, tá, beleza. Cara, poderia dar uma kill aqui no... No outro Suki-oh, talvez. Mas eu não vou fazer isso. Porque... Ficou ligado, né? É o vídeo do Suki-oh, né, galera? Então vamos deixar o outro Suki-oh jogar aqui também. Olha que a gente já fez ali com o nosso inimigo. Olha, ele foi no Minus. Olha, vamos dar só um ataque básico aqui, ó. Colocou mais um Shield. Ok, vamos aqui no... Ó, era pra eu ter ido aqui na Saori, né? Mas eu vou aqui na Ciência por causa... Aproveitar esse momento propício aqui que eu... Tava querendo aí... Há uma hora... Fazer isso, né? Vê se ele vai dar ataque extras. Se não provocou não, né, cara? Ah, porque se provocar, muda o alvo. Não sei se o provoke muda o alvo do Minus. Então, delícia. Já foi ali, ó. Vamos gerar mais energia. É, eu não sei se ele tá no time pra execução. Mas, enfim, vamos... Vamos gerar um Shieldzinho aqui no Suki-oh. Ah, é, eu esqueci aqui, né? Viajei a pra ter dado ataque aqui, ó. Mas, hein... Filha-sega, vamos deixar o Saga Maligna ali fazer a boa. Ó, então aqui... Acho que eu vou recuperar a vida aqui, viu? Recuperar a vida. Ó, então aqui vamos ver se ele vai dar assistência ou não. Vamos dar um ataque base, porque é garantido, né? Que ele vai dar assistência no ataque base. Deixa eu tacar aqui o outro. Vamos ver se ele vai dar... Isso mesmo. Hypnos, Minus e... No caso, o Taurão Divino vai ser um dos melhores Calters pra derrotar aí o Suikyo. Ó, quem é papel aqui, véi? Não temos personagens de papéis aqui. Mas vamos no... O moço aqui, ó, no Thanatos. Que agora fica causando bastante dano, né? O inimigo não tem Redutor de Dano. Então vamos tancar aqui. O shieldzinho dele, ó, top. E agora a gente vai dar ataque em ar, que vai eliminar o... O Thanatos e vai dar ataque em ar. Ó, vamos dar ataque em ar. Cara, olha isso. Isso foi a primeira vez que eu consegui dar dois ataques em ar, véi. Caramba, véi. Eu não vou comentar mais nada. O que vocês acham aí do Suikyo? Vocês acham que ele vai valer aí 40 livros? Ou não? Você vai querer investir em outro DPS? Comenta aí embaixo que agora, depois dessa daqui, eu só estou querendo esperar mesmo o lançamento dele na próxima semana pra ver se vai ter nerf ou não. E comenta aí o que você gostaria de ver dele, né? Quem sabe eu faça alguns testes aqui com o Suikyo e faço um novo vídeo com vocês, porque esse vídeo só foi as primeiras impressões. As seis lutas que eu tive com ele foram essas aqui que vocês viram na gameplay. Bora, vamos cortar, que foi muito tosca. Fechou? Então é isso. Para mais vídeo que vocês estão ligados, vai ter alguns de casa nos cards, esses aí na tela, beleza? E fui! E aí E aí E aí